Olá, pessoal! Tudo bem? A nossa aula de... não é a aula, é a questão... A questão de número 135 sobre verbo da Exaf, tá? Vocês dão um pause, resolve e voltam aqui pra gente corrigir. Vamos lá? Pois bem, pessoal, a questão diz o seguinte. Marque o item em que a frase está incoerente por falta de correlação entre as formas verbais. Aí, claro, é uma questão basicamente de... ela é de verbo, mas tem muito a ver com interpretação de textos. Aqui, cai bastante em interpretação de textos. Claro que o indivíduo deveria saber o que é correlação entre as formas verbais. É correlação verbal, um assunto discutido em sala de aula, claro, quando a gente estuda os verbos. Então, mas pouca gente conhece isso, né? Eu falei correlação verbal, é simples, tá? Não tem nada de estranho. Pois bem, o que é correlação verbal? O quadro eu tirei das aulas de interpretação de textos, né? Lá do site, tá? E é o seguinte. A correlação verbal, pessoal, nada mais é do que estes dois verbos aqui, os verbos da oração, na verdade, né? O verbo que está ligado ao primeiro verbo ali que eu coloco. Essa relação lógica temporal tem que se estabelecer, tem que ser a mesma, digamos assim. Então, olha o que acontece aqui. Se Maria chegasse, eu ficaria infeliz. Já sou estranho, né? Pra quem não está acostumado aí. Pra quem já sabe o que é correlação verbal, né? E não está acostumado com essa fala aqui. Correlação inadequada, por quê? Porque deveria ser dessa forma. Se Maria chegasse, eu ficaria feliz. Agora está adequada. Olha aqui, ó. Essa correlação está lógica com essa aqui. Por que que está errado, pessoal? O verbo chegar aqui, né? Chegasse como está ali, indica uma possibilidade no passado, né? Logo, o verbo da próxima oração pode indicar um futuro. Uma possibilidade no passado, né? Ele está no passado, é uma possibilidade. E está pensando, ah, se ela chegasse lá no futuro, né? Não é eu ficarei. Então, se aqui é uma possibilidade no passado, aqui também é uma possibilidade no passado. Porque ele está lá atrás no passado. É assim, ela chegasse, eu ficaria feliz. Lá na frente, eu estou no passado, mas eu estou fazendo uma suposição, né? Para o futuro. Então, a correlação deve ser essa. E os alunos erram muito aqui, galera. Essa questão da correlação verbal. E cai bastante em concurso isso aqui. Portanto, a correlação verbal, né? É a articulação temporal lógica entre os verbos, os tempos verbais, digamos assim. Olha o que acontece aqui. Olhando, você já deve entender. A gente vai pegar, eu já coloquei os verbos em vermelho, claro, vou ter que pegar um verbo, outro verbo. Envolvendo aí a correlação verbal entre eles. Se é a mesma. Se é lógica. Olha que estranho, né, pessoal? Os que preferem que a aparência com a qual estarão... Preferem agora, estarão lá no futuro, né? E depois fosse mantida. Prestem atenção que se esse verbo aqui está nesse tempo aqui, não pode estar este neste tempo aqui. Preferem agora. Aos que preferem agora. Então, não pode ser estarão, né? E ali também não pode ser fosse. Deve ser estão e seja. Percebam que fica bem mais bonitinho. Aos que preferem que a aparência com a qual estão agora, acostumados, né? Seja agora também. Presente, presente, presente. Tá? E aí está muito bonitinho. A correlação verbal está adequadíssima. Agora olha a B aqui. O que acontece? Há quem considere que as imagens da abóbada restaurada aparecem muito brilhantes e planas. Pessoal, abóbada é... Ah, não é abóbada. É abóbada. É o negócio da igreja lá em cima, tá? Joga no Google que vocês não veem. Considere e aparecem. Que perfeito! Com certeza, considere agora e aparece agora, né? E as imagens aparecem também, tá? A questão da concordância é normal. Aqui na C. Outros acham que muitos traços acabaram. Não tem, ó. Acham agora, mas acabaram no futuro. Mas vocês percebem que está tudo bonitinho. Acabaram perdidos. Alguns acham agora que acabaram tranquilamente. Não deu problema como lá em cima. D. Terminada a fase de restauração, a capela cistina explode. Terminou agora, terminada a fase, assim que terminou, terminou agora. A capela cistina explode em cores. Então, ó. Essa aqui está certa, essa aqui está certa, essa aqui daí está certa. E ali para ali em cima, quem já está acostumado aí com a questão da correlação dos verbos, já vê na hora que é aquela que está errada, tá? Ele que é a errada, né? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. É isso aí.